Olá, esse é o primeiro capítulo de Chocolate com Pimenta na casa da Aninha. Aninha está dormindo e os homens começam a cercar a casa da Aninha e do pai dela. É noite e os homens estão com tochas de fogo nas mãos e estão armados. O pai da Aninha acorda e vê aqueles homens cercando a casa deles. Ele acorda e diz, minha filha, o capitão Leitão, ele está aí e ele quer roubar as nossas terras. Por favor, fuja! E a Aninha diz, não, não, eu não irei sem o senhor, eu ficarei aqui e defenderei o que é nosso. E o pai da Aninha diz, não, você vai agora. Se esses homens te pegaram, eu não sei o que será de você, minha filha. Por favor, vá, vá morar com a sua avó e o seu tio e me prometa que você irá estudar e ter uma boa vida. Eu prometo que aonde eu estiver eu irei te proteger. Agora vai! E a Aninha chora muito, abraça forte o seu pai. Ela não quer ir embora e deixá-lo sozinha. E ele insiste para a Aninha ir antes que os homens a peguem. A Aninha sai correndo pelos fundos. E nisso o pai da Aninha chega ali em frente e diz, coronel Leitão veio aqui para quê? Para roubar as terras de gente de bem? Seu covarde! E nisso o coronel atira no pai da Aninha e o mata. Enquanto a Aninha está fugindo, está correndo desesperadamente. Os homens entram na casa e dizem para o coronel que a filha dele não está ali. E eles saem de cavalo perseguindo a Aninha. E a Aninha corre desesperadamente. A Aninha cai, eles quase conseguem pegar ela. Ela se esconde embaixo de uma ponte e nisso ela cai no rio. Um casal conhecido da Aninha e de seu pai ajudam a Aninha. Dão abrigo e comida para ela. A Aninha está desesperada e diz que o coronel com certeza já matou o pai dela. E eles vão até a casa da Aninha mais tarde. E encontram o corpo do pai da Aninha em frente à casa. Eles enterram o pai da Aninha e a Aninha chora desesperadamente. E aquele casal ajuda a Aninha a dar dinheiro para ela ir para a casa da avó Carmen e do tio Margarido. Que é em outra cidade. E eles levam a Aninha até a estação de trem. A Aninha agradece muito, muito. E diz que não sabe como vai conseguir retribuir aquele favor. E a mulher diz que basta Aninha ajudar outra pessoa. Que sempre uma pessoa ajudando outra é a melhor coisa que existe. Aninha se despede e vai embora. Enquanto isso, dias depois, em Ventura, todos estão lá esperando a Jezebel e o prefeito. Porque eles vão homenagear a Jezebel. Irão dar a chave da cidade para ela. Todos estão nas ruas comemorando. Enquanto isso, Olga, Danilo, Celina, Graça, Guilherme, todos estão ali na fanfarra. Prontos para desfilarem pela cidade para homenagear a Jezebel. E nesse sudo, o delegado Terence chega correndo e diz para eles pararem com a fanfarra. Porque eles terão que ficar ali marcando o passo. Porque a homenageada do dia, a Jezebel e o prefeito ainda não estão no palanque. E a Olga diz, ah, papai, assim o meu cabelo vai despencar. Ficaria uma bruxa? E o Danilo diz que nada. Você nunca fica uma bruxa. Você é uma florzinha, Olga. Você é a menina mais linda da cidade. E o delegado diz que é isso. O Danilo, eu já falei para não ficar perto da minha filha. E a Freire diz, calma, delegado Terence. Calma, hoje é dia de festa, de comemorar. Enquanto isso, Celina e Guilherme ficam se olhando o tempo todo. Guilherme e Celina estão conversando. E o pai da Celina e da Graça diz para a Graça e avisar a Celina para não ficar conversando com o Guilherme no meio da rua que ele não quer. Graça vai chamar a atenção da Celina. E a Celina diz que não estava conversando com o Guilherme. Que o Guilherme apenas ajudou a descer do carro. E na casa do Vivaldo, o Vivaldo chega e diz Ah, Bárbara, você vem ou não vem? Eu já deveria estar no palanque, Bárbara. E a Bárbara diz, ai, meu brinco. Sumiu um par do meu brinco. E o prefeito diz, ah, quer estragar a minha carreira política por causa de um brinco. É festa de aniversário da cidade. Não pode começar sem a presença do prefeito. Se eu me atrasar mais, o que irão dizer? O que meus eleitores irão pensar? E a Bárbara diz, você acha que eu, a primeira dama, posso aparecer lá sem brincos? E nisso a Bárbara encontra e diz, ah, veja, achei. E o Vivaldo diz, por mim você não precisava nem ter orelhas, Bárbara. Vamos, vamos. Bárbara e Vivaldo estão indo para a praça ali, para ficarem no palanque esperando a homenageada do dia. Enquanto isso, na casa do Conde Claus, Matilde chega do mercado com um pãozinho fresco. E o Maurício já está ali esperando o pãozinho para tomar o café. E a Matilde chama a atenção dele, porque ele acordou muito tarde. E nisso o Conde Claus chega e diz, ah, o que é isso? Comendo, Maurício. E o Maurício diz, é meu café da manhã, vovô. E o Conde Claus diz, espere a festa, terá comida à vontade. De graça, é grátis. E o Maurício diz, por que viver fazendo economia se hoje é dono de um banco, vovô? E o Conde Claus toma o pão da mão do Maurício e diz, ah, é economizando do pequeno. Que se chega ao grande, veja eu. Eu sou o único banqueiro desta região. Por quê? Porque eu jamais gastei um vinte e um coisas inúteis. Conde Claus começa a comer, diz, quer saber, eu vou comer esse pão tudinho. E quem diz que essa velha gulosa começa a comer tudo. E a Matilde diz, o que é isso? Claro que eu não sou gulosa. Na fábrica de chocolates, Roseli vai até a cozinha e diz ao seu Margarido, já está pronto para ir na casa da Jezebel. E o tio Margarido, a hora, mas é hora de me desculpar, dona Roseli. Ah, eu não vou não. Ah, eu tenho compromisso, preciso buscar a minha sobrinha que chega da extração de trem. E a Roseli diz, que é atrevida se essa sobrinha chegar na hora da festa. E o tio Margarido, ah, dona Roseli, mas como que ele ia saber da festa? Coitadinha da moça, sozinha no mundo, a de ficar perdida se eu não estiver lá na estação, esperando ela. E a Roseli diz, perdida estará o senhor, se a dona Jezebel descobrir que você fez algo de errado. O senhor estará frito, fritinho. E o tio Margarido, está certo? Está certo. Ajuda o levar os bolos na casa da dona Jezebel, mas depois eu vou para a estação, tá? Agora vamos trabalhar, que eu já estou desacorçoada. Vamos, vamos. Enquanto na casa da Jezebel, ela experimenta vários, vários, vários vestidos e diz, ai, Epaminondas, eu não tenho o que vestir. Epaminondas diz, mas a senhora tem vestidos lindos, olha este. Veja, que lindo, cor de rosa, chique, combina com a sua pele. E a Jezebel, olha, empurra o Epaminondas e diz, este vestido já usei duas vezes, Epaminondas. Você quer que as mexeriqueiras da cidade digam que eu estou indo à falência, por ter que repetir roupas, seu inútil. Epaminondas diz o verde, dona Jezebel, claro. A senhora mandou o fazer especialmente para a comemoração. A Jezebel pega aquele vestido e diz, o verde, o verde. Pois esse eu já experimentei, fiquei parecendo um abacate. Ai, como eu sofro, Epaminondas, está com o vestido nas fuças do Epaminondas. E diz, eu não posso subir no palanque para ser homenageado, parecendo um abacate, um abacatão. E o Epaminondas diz, dona Jezebel, a senhora jamais irá aparecer um abacate. E a Jezebel diz, por quê? E o Epaminondas diz, porque a senhora está magrinha, o abacate é gordo, roliço. E a Jezebel diz, isso é verdade, claro. E o Epaminondas diz, no máximo, a senhora vai aparecer uma abobrinha. E a Jezebel diz, abobrinha, seu inútil, uma abobrinha. A Jezebel joga vários vestidos nas fuças do Epaminondas e expulsa ele do quarto. A Jezebel, furiosa, diz, ai, como eu sofro. E nesse Jezebel, finalmente, escolhe um vestido para ir para a homenagem. Enquanto isso, todos da fanfarra estão lá esperando. E o delegado Terêncio chega e diz, escute, o prefeito e a primeira-dama já chegarem. Todos comemoram. E o delegado diz, ah, mas a dona Jezebel não chega e todos, ah. E o Danilo diz, ora, ameaça. Ah, por mim, mandaria essa dona Jezebel plantar batatas. Isso, sim, quando na casa da Jezebel, a Bernadette está lá arrancando a cabeça da boneca dela. Jezebel chega toda produzida. E a Roseli diz, ai, que bom que a senhora está pronta. E a Jezebel diz, o que há, Roseli? E a Roseli diz, ai, eu consegui aquela ligação para Buenos Aires. Eu sou muito eficiente. E a Jezebel diz, ai, que bom, eu preciso tanto falar com o meu irmão. E a Roseli diz, ah, liguei para o hotel, me falaram que ele estava no teatro. Consegui ligar e no teatro, para ele, eu sou a secretária mais eficiente. Jezebel pega o telefone e pede para a recepcionista do teatro chamar o Ludovico. Ludovico está assistindo a uma ópera no teatro. E nisso, ele está concentrado lá assistindo a ópera. Um rapaz se aproxima e diz, ao Ludovico, ele se assusta e grita. E todos olham com cara feio, ele fica super envergonhado e pede desculpas. E vai atender o telefone. Ele atende o telefone e diz, Jezebel, como você me localizou aqui no teatro em Buenos Aires? E a Jezebel diz, meu irmãozinho querido, eu tenho uma excelente notícia para lhe dar. Vou ser homenageada. Receberei a chave da cidade. A chave da cidade, meu irmãozinho. Não é uma honra? E o Ludovico diz, por sua causa, passei a maior vergonha. Atrapalhei o espetáculo, só para ouvir dizer que vai ganhar um discurso. E a Jezebel diz, é uma honra. É uma homenagem à fábrica de chocolates, meu querido. A nossa fábrica. E o Ludovico diz, vamos pôr os pingos nos is. Não é a nossa fábrica, é a minha fábrica. Você é apenas a minha irmã diretora. Quem criou a fábrica fui eu, ela é minha. Por falar nisso, Jezebel. Eu estive analisando os números, o desempenho da fábrica está péssimo. Estamos perdendo clientes. Por isso, resolvi dar uma chegadinha aí para ver o que está acontecendo. Jezebel fica super nervosa. E diz o quê? Meu irmãozinho Ludovico, não é necessário, na verdade. É uma crise, sim. Mas passageira, passageira. Você precisa cuidar da sua saúde, meu irmãozinho. A sua saúde é tão frágil, meu irmãozinho. Você não foi morar em Buenos Aires para cuidar da saúde, então, meu irmãozinho. E o Ludovico diz, está decidido. Já comprei a passagem. Logo, logo estarei aí. Ludovico desliga o telefone, a Jezebel. Quase desmaia. Diz, ai, como eu sofro. Ai, ele está vindo. E a Roseli diz, que bom. E a Jezebel diz, que bom. Que bom o quê? Eu me mato, trabalhando. Me sacrifico para cuidar a fábrica. Você acha justo, Epaminondas? E Epaminondas diz, mas a senhora é tão competente. E a Jezebel diz, ai, como eu sofro. E a Roseli diz, a senhora, sabe que eu não gosto de mexericos, mas eu preciso contar, hein? O seu Margarido largou os bolos e foi buscar a sobrinha na estação de trem. Jezebel fica furiosa e diz, o quê? Enquanto isso, no trem, a Aninha adormece e os marrecos dela, os patinhos que estão no cestim, fogem e derrubam a esposa do dono do trem. E o rapaz que está ali juntando os bichos fica furioso e se aproxima da Aninha, que está dormindo, acorda. A Aninha diz, esse marreco é seu? A Aninha diz, sim, sim. E o homem diz que a Aninha terá que descer do trem, porque é proibido ter animais no trem. A Aninha chora, explica o que aconteceu, diz que o pai dela morreu, que ela não tem ninguém no mundo, que só falta um pouquinho para ela descer do trem, que é só mais uma estação, para ela ir na casa do tio dela e da avó dela. O homem fica com pena da Aninha e diz que tudo bem, mas que ela terá que manter os marrecos presos. Na casa da Jezebel, Jezebel, Bernadette e Roseli estão saindo e a Jezebel, furiosa, diz aquele inútil, abandonou a minha festa para buscar uma sobrinha. Na estação ele há de se ver comigo. Jezebel chega em frente à casa, fica cenando para todos e o motorista diz que tem certeza que gostaria de carro. A praça é logo ali e a Jezebel diz, eu quero chegar em grande estilo. Jezebel e Bernadette entram no carro, a Roseli também entram, toda feliz. E a Jezebel diz, você vai aonde? E a Roseli diz, eu vou de carro com a senhora. E a Jezebel diz, mas não vai mesmo? Não, vai, vai a pé, a pé. E a Roseli vai sair do carro e entala na porta. E a Jezebel pega com o pé e empurra o bumbum da Roseli, ela quase cai, a Bernadette dá risada. Enquanto na praça o soldado Peixoto avisa ao prefeito que a Jezebel já chegou, que está estacionando o carro. E o prefeito diz, que bom, porque eu já estou derretendo o delegado, diz, ótimo. Eu vou avisar os da fanfarra que já podem começar o desfile. E o prefeito vai ali abrir a porta do carro da Jezebel. E a Jezebel diz, me perdoe se eu vou atrasar uns minutinhos. E o Vivaldo diz, esperar pela senhora, um gosto, um gosto. E nisso a Bernadette dá um beliscão no bumbum da Jezebel e dá risada. E a Bárbara não gosta nada de ver o Vivaldo se insinuando para a Jezebel. E a Jezebel se insinuando para o Vivaldo. Enquanto no sítio, Timóteo está lá brincando com os porquinhos no chiqueiro. E a vó Carme chega e diz, ah, Timóteo, sua prima de chegar. E você está aí com os porcos, não foi nem tomar banho. E o Timóteo diz, ah, vó, mas que eu esqueci que a prima estava vindo, vindo a lavagem para os porcos. O senhor já viu, né? Olha aqui, os porquinhos, olha que bonitinho, vó. E o Timóteo diz que estava fazendo cosquinha na barriga dos porquinhos, brincando com eles. E diz que os porquinhos estavam rindo que nem gente. E a vó Carme diz, ah, mas melhor não fazer tanta amizade com os porquinhos, porque depois quando nós põe no forno, você fica triste. E o Timóteo diz, ah, vó, a senhora sabe que não me fala desse assunto, me parte o coração. Não posso nem imaginar os bichos dentro do forno. E nisso a Márcia chega, mas na hora de comer torresmo, bem, você come, ah. E o Timóteo diz, ah, torresmo é torresmo, porco é porco. E a Márcia diz, oh, o torresmo é parte do porco, viu? E o Timóteo diz, mas não parece. E diz, pois, Márcia, o que você quer, hein? Você quer acabar com a minha alegria? Eu gosto tanto de torresmo, vó, vó. E a vó Carme diz, Márcia, fala de arrear o Timóteo, que você também come torresmo. E a Márcia diz, mas eu como e gosto. É, mas não sou apaixonada por porco nenhum. E o Timóteo diz, ah, quem diz que eu sou apaixonada por porco? E a Márcia não sai de chiqueiro, cara que é dia desse, fica noiva de uma porquinha. E o Timóteo, você é ruim demais com eu, Márcia, só sabe brigar com eu. E a Márcia diz, é que eu quero que você seja elegante. E o Timóteo diz, eu quero saber dessas coisas, das elegâncias. E a Márcia diz, ah, mas o que eu fiz para viver num lugar assim? E o Timóteo diz, ah, não, Márcia, se você continuar me chamando de porco, você também vai ser porca, tá bom? E a Márcia diz, ó, vó, ele tá me chamando de porca, ó, 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 vai deixar ele me xingar, é, não vai me defender não, hein? E a avó cai, me diz, mas eu vou falar, eu vou falar, vocês dois vivem brigando, são diferentes como o sol e a lua, hein? E o Timóteo, a Márcia tem razão, vai já tomar banho, hum, e o Timóteo diz, tá bom, eu vou, ó, só pegar a toalha para eu, vó, que eu tomo um banho nos astrais, tá? Timóteo olha para a Márcia e diz, só para você nunca mais me chamar de porco, tá? E a Márcia diz, tá bom, eu não vou mais chamar de porco, não, não me chamo mais de porco, já que você em si, você chamou só de leitão, bem, leitão, ó, ó, leitão. Márcia sai, quase cai, e o Timóteo fica furioso. Enquanto na fanfarra, todos estão esperando, o delegado chega e diz que eles já podem voltar com o desfile, que a Jezebel homenageada já chegou ao palanque. E nisso, eles dizem que já estão cansados de ficarem ali torrando no sol. E o Danilo fica se ensinuando para algo o tempo todo, dizendo que ela é uma florzinha, que nunca fica feia, que é linda. E o Terêncio diz que vai arrebentar as fuças do Danilo se ele continuar arrastando asa para a Olga. Enquanto na estação de trem, Margarida está lá esperando, Aninha ansioso, Aninha desce do trem, Margarida abraça forte, Aninha, Aninha, você, minha querida. Oh, mas deixa eu olhar você de perto, mas eu tinha até medo de não te conhecer, mas que eu só te via pelas fotografias, mas que moça bonita. Oh, mas você é um mimo de moça, Aninha, Aninha chorando abraça forte, tio Margarida. Enquanto isso, na praça da cidade, o Vivaldo vai começar com o discurso e diz Pafo de Ventura, ele grita no microfone, todos se afastam e tapam os ouvidos e o Vivaldo, empolgadíssimo, continua Aqui estamos para festejar o aniversário da nossa cidade de Ventura, que vive uma fase de progresso colossal, todos aplaudem. Vivaldo continua e diz desde, é claro, o início da minha gestão, que a cidade cresceu, porque eu como prefeito sou maravilhoso. Mas também graças à existência da nossa gloriosa fábrica de chocolates bombom, administrada com mãos de ferro, pela nossa querida e ilustríssima dama, da mais alta inteligência, modesta, perseverança e também, por que não dizer, soberba, beleza, Jezebel fica se achando e a Bárbara fica bufando de raiva. Vivaldo continua e diz, eu estou falando da nossa dama homenageada do dia, Jezebel, povo de Ventura, vamos aplaudir a Jezebel, que administra a fábrica de chocolate, que faz a cidade crescer, porque eu amo a minha pátria e todos aplaudem. E logo em seguida, Vivaldo entrega a chave da cidade para Jezebel, ela agradece e diz, eu posso, posso fazer um rápido discurso de agradecimento. Como eu estou feliz, nem sei se sou digna de tamanha homenagem, é uma honra colossal. Enquanto isso, todos ali se divertem na fanfarra no sítio. O Timóteo está tomando banho e a Márcia vai levar a toalha para o Timóteo. E a Márcia não olha, fica de longe e diz, ô Timóteo, você pega a toalha aqui? E o Timóteo usa a arma e como que eu vou conseguir pegar assim? Você segura aí que eu estou moiado? E a Márcia diz, meu, eu tenho que ficar longe assim para não ver você pelado. E o Timóteo diz, mas que mais tenho, Márcia, Márcia, eu vi você andar de coelho, já te ajudei a trocar todos os teus coelhos. E a Márcia diz aqui, nunca mais me lembre que já me viu de fralda. Imagina, isso é coisa que se diga para uma dama. E nisso, Márcia joga a toalha, cai uma madeirinha que estava ali na frente do Timóteo. A Márcia vê o Timóteo pelado e diz, ai, mãe, eu não acredito, eu ia sair daqui. Márcia sai correndo. E nisso, a vó Carme está preparando uma linda mesa. Márcia chega e diz, é festa, vó? E a vó Carme diz, é sua prima que vai chegar, cansada da viagem. Márcia, estou fazendo café reforçado. Imagina a fome que ela deve de estar. E a Márcia, ai, tomara que eu não seja uma caipira. Já não basta esse traste do Timóteo. E a vó Carme diz, ai, Márcia, não começa que o pai da Aninha tinha o maior orgulho dela. É, ela até ia para a escola de barco. E a Márcia diz, não se preocupa, vovó, tenho certeza que nós seremos boas amigas. Porque eu sou muito chique, bem. E na cidade, Aninha e Tio Margarido chegam de carroça no meio da festa. Aninha diz, mas que cidade linda, tio. Olha a festa, tem fanfarra também, eu não acredito. E o Tio Margarido diz, mas eu vou chegar um bocadinho mais perto para você ver melhor. Ó, e nisso o diamante e o cavalo do Tio Margarido começam a empacar ali. E o Tio Margarido diz, ara, ô diamante, pacou, pacou, diamante, pacou. Mas deixa, Aninha, que eu falo com ele, ô diamante, pacou? Você pacou, foi? Tio Margarido olha para a Aninha e diz, sim, ele pacou. Eu converso com ele, mas aqui ó, segura aqui o reio. Aninha, que eu vou falar com ele ali, que ele não pode ver uma moça bonita do meu lado, que ele empaca. É, segura o reio aí e eu vou ali prozear com ele. Ele é muito do ciumento. Tio Margarido vai prozear com o diamante. E o diamante fica nervoso, porque é muito barulho ali na rua. E o diamante dispara com a Aninha ali. A Aninha não consegue segurar ali o diamante. E o cavalo invade a praça ali e vai em direção ao palanque. Todos saem correndo. A Aninha fica desesperada ali pedindo socorro. E nisso o Danilo consegue pular em cima da carroça e freia a carroça. Bem na hora que o cavalo vai com tudo pra cima da Jezebel. Danilo salva a Aninha. Aninha fica olhando encantada pro Danilo. E Aninha e Danilo se encontram pela primeira vez. Aninha fica encantada. E a Olga, assim que vê o Danilo ajudar a Aninha, grita, Danilo! Olga, Olga já fica irritada. E Aninha fica encantada. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus! Muito obrigada e 축emiro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto